Mais um encontro daqueles, protagonizado pela dupla Henrique e Juliano, dessa vez com o cara que é sensação até no nome, ele mesmo, Biguinho Sensação. Foi durante a sua turnê no estado do Tocantins, terra natal da dupla, que não perdeu tempo e aproveitou para fazer aquela resenha de domingo à tarde ao som de Muita Rocha. Sempre quando esses dois estão pelo meio, já sabe que vem muita diversão e muita música boa, né? Então, vamos ver um pouco de como foi essa resenha e deixa aqui o seu comentário se você também é fã dessa dupla e agora virou fã também do Biguinho Sensação. Muita Rocha 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 Amém.